O Mauro, diretor aqui do 24º Núcleo de Pelotas e o CEPER Sindicato a nível estadual no último Conselho Geral da entidade tirou o posicionamento de apoiar a luta em favor da democracia em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ainda na sexta-feira nós encaminhamos uma paralisação da rede pública estadual em apoio à luta e de fortalecer o movimento da democracia. Então é isso, estamos aqui aguardando, ansiosos para ver como vai se dar essa votação. Esperamos que, de fato, seja o reforço e a ampliação da força popular e do voto popular. Tá certo, Mauro. Muito obrigado por atender o nosso... ...a gente está com vocês nessa luta, representando a cultura pela democracia também. Obrigado. É isso aí.